Olá viajante, eu sou Leonardo MacLeod da Ordem dos Roradrim e trago para vocês um pouco do conhecimento coletado pela Ordem. Hoje vamos conhecer um pouco sobre a jornada do Senhor da Destruição. Por isso... Fique um pouco e escute. Enquanto meus companheiros travavam suas batalhas contra Mephisto e Diablo, Bale partiu atrás dos mares gêmeos para corromper a pedra do mundo e assim toda a humanidade. Com toda a humanidade voltada para a escuridão, ele possuiria um exército com um poder além, até mesmo dos anjos e demônios. Uma força de combate capaz de derrubar a balança do conflito eterno. Parece, no entanto, que para cumprir seu plano, Bale necessita do fragmento da Pedra da Alma de Ambar, que havia sido usado para aprisioná-lo há muito tempo pelos Roradrim. Como você deve se lembrar, o fragmento foi levado por Marius, o ex-companheiro do Andarilho Sombrio. Em vez de seguir as ordens de Tyrell para destruir a pedra, Marius fugiu para Westmarch, lá levado à beira da loucura. Ele foi preso e confinado a um sanatório. Não demorou muito para Bale localizá-lo e adquirir o fragmento da Pedra da Alma. Relatos dizem que um inferno furioso varreu o sanatório nessa época. Infelizmente, o cadáver carbonizado de Marius foi encontrado mais tarde nos restos do prédio. Só posso supor que este ato de destruição foi obra de Bale. Por algum tempo, eu me perguntei por que a Pedra da Alma era tão vital para os planos de Bale. Mas acredito que agora tenho uma explicação adequada. Ao longo dos séculos, Bale foi aprisionado. A pedra foi infundida com essa essência destrutiva. Ao fundir esse fragmento da destruição, a Pedra do Mundo, Bale sabia que poderia corromper irrevogavelmente o cristal monolítico. Tendo garantido o fragmento, Bale marchou para o norte de Westmarch, massacrando aldeias inteiras a caminho do Monte Ariat. Aqueles que morreram não receberam paz. Eles foram possuídos e transformados em horríveis soldados demoníacos. Quando Bale chegou a Ariat, suas legiões profanas haviam aumentado para milhares. Alguns podem questionar por que Bale atacou Ariat com força, se ele pudesse ter alcançado a Pedra do Mundo através da furtividade e engano. Pelo que recolhi, cada ato de caos e caos devasso cometido pelo Lord Demônio e seus asseclas reforçavam o poder de destruição do fragmento. Assim, Bale pretendia causar estragos ao longo de sua jornada para garantir que, quando chegasse a Pedra do Mundo, o próprio fragmento estaria pulsando com energias corruptoras incontáveis. Perto do sopé de Ariat, Bale contentou-se com os bárbaros. Esses ferozes guardiões viveram para proteger Ariat por gerações, acreditando que o sagrado coração do mundo existia dentro da montanha. Os bárbaros há muito veneravam Bolkatos e outros Néphalan, e acreditavam que os espíritos desses antigos residiam nos picos solitários de Ariat, como uma última linha de defesa contra qualquer um que ameaçasse o monte sagrado. Segundo todos os relatos, os bárbaros lutaram ferozmente, fazendo just a reputação de alguns dos guerreiros mais resistentes do mundo. No entanto, não foi o suficiente para impedir que o senhor da destruição invadisse suas terras e saqueasse sua capital, Sesheron. Eventualmente, tudo o que estava entre Bale e o topo do monte Ariat era Hargath, uma fortaleza instalada no pé da montanha. Relatos sugerem que os anciãos da fortaleza ficaram desesperados ao ver os exércitos saqueadores de Bale. Para evitar a aniquilação, eles se sacrificaram para lançar um antigo e proibido feitiço de proteção, criando uma barreira protetora ao redor de Hargath. Foi então que as forças de Bale sitiaram o bastião. Com a ajuda de Tyrell, meus bravos camaradas que derrotaram Diablo e Mephisto chegaram a Hargath em meio ao caos. Ao longo de sua jornada, o número de heróis cresceu. Uma recém-chegada que havia se comprometido com a causa era uma assassina dos Vizjaktar, uma ordem secreta criada para caçar e matar feiticeiros renegados. Tendo renunciado ao uso direto da magia, a assassina vestiu armas e armaduras exóticas, imbuídas de energias elementais. Outro recém-chegado era um druida que viajou para longe das lendárias florestas de Skosgland. Antes de conhecer esse indivíduo, eu havia lido extensivamente no antigo tomo druídico Eskelfada e sabia muito sobre as habilidades dos druidas de comandar as forças da natureza e assumir as formas de várias feras. O bando de heróis fez todo o possível para quebrar o cerco demoníaco de Bale. Seus esforços, no entanto, foram ofuscados pela traição. Nehlatak, o único ancião que sobreveu ao ritual de proteção, acreditava que, a menos que fizessem um pacto com o Senhor da Destruição, seu povo seria amaldiçoado. Em troca da previservação de Harogath, o ancião forneceu a Bale a relíquia dos anciões, um dos artefatos mais sagrados da cultura bárbara. Com um artefato em mãos, Bale correu pelas encostas de Ariad, contornando os espíritos Nephilim Guardiões e rompendo a Câmara Secreta da Pedra do Mundo, nas entranhas da montanha. Meus aliados seguiram seus rastros, colidindo com os servos do Lorde Demônio e até provando ser dignos contra o Nephilim Espectral de Ariad. Por fim, eles confrontaram Bale dentro da Câmara da Pedra do Mundo e o derrotaram em uma batalha feroz que os deixou à beira da morte. No entanto, como os heróis ficaram horrorizados ao saber, Bale fundiu o fragmento da destruição com a Pedra do Mundo. Todo o conflito e horror que se acumularam dentro do fragmento já havia começado a espalhar por todo o gigante cristal. Quando Tyrrell chegou para avaliar a situação, ele percebeu que essas energias escuras logo ecoariam nos corações de toda a humanidade, tornando os homens irrevogavelmente maus e violentos. E assim, Tyrrell fez o impensável. Ele arremessou sua espada Eldrin na própria Pedra do Mundo. Naquele momento, o objeto sobre o qual o conflito eterno havia sido travado, que havia criado o santuário e todas as suas miriades de formas de vida foi despedaçado em uma explosão horrível. A destruição da Pedra do Mundo foi catastrófica. O corpo de Bale foi obliterado e seu espírito, eu acredito, foi lançado no abismo. Assim como os dos outros males primordiais. O que restava de suas forças demoníacas também foi totalmente destruídas. E a área circundante foi devastada. Até os dias de hoje, nuvens tóxicas de cinzas e poeira arcana sufocante pairam como uma mortalha sobre a terra. A dizimação foi tão calamitosa que essa região é agora conhecida como Terras do Medo. O que aconteceu com Tyrrell após este evento é desconhecido para mim. Mas é claro que sua forma física, como a de Bale, foi desintegrada. Alguns relatos fragmentados sugerem que a espada da justiça Eldrin sobreviveu à explosão e foi lançada pelas terras do santuário. Rumores falam de um jovem mortal chamado Jacob, que mais tarde empunhou a espada e a usou para limpar uma maldição que havia se estabelecido em sua terra natal de Stalbreak. Espero confirmar esses rumores e talvez escrever um relato mais detalhado dessa série de eventos no futuro. Basta dizer, caro ouvinte, que desde o momento do despertar de Diablo sobre Tristan até a destruição da Pedra do Mundo por Tyrrell, a narrativa de homens, anjos e demônios foi alterada para sempre. Este conflito viu a derrota de cinco dos sete senhores do inferno. Eu não posso te dizer o quão significativo isto é. Nos últimos 20 anos, viajei pelo mundo cada vez mais sombrio e testemunhei muitas coisas acontecerem, esperando para ver quando esses problemas surgiriam novamente. Para ser claro, dois dos males ainda vivem. Asmodan, o senhor do pecado, e Belial, o senhor das mentiras. O fim dos dias está chegando, e acredito que esses dois desempenharão papéis principais na aniquilação do nosso mundo. Também é de grande preocupação um pensamento que me atormenta há algum tempo. Como vimos, Tyrrell é um ser nobre que lutou em nome de nossa espécie repetidas vezes. No entanto, temo que ele esteja sozinho em termos como seus companheiros anjos veem a humanidade. Testemunhamos inúmeros demônios e seus senhores andarem neste mundo, mas ouvimos pouco sobre o paraíso celestial ou sobre o conselho anjires que os governa. Algo terrivelmente inquietante sobre o silêncio do paraíso celestial e o papel desconhecido que os anjos podem desempenhar nos próximos anos. E isso é tudo por hoje. Porém, há muito conhecimento da Ordem para compartilhar. Antes de sair, não esqueça. Primeiro, se você não faz parte da Ordem do Soradrim, clica no botão inscrever-se para fazer parte da Ordem. Segundo, deixe seu gostei para que o YouTube saiba que este conhecimento e mais devem alcançar outros. Dessa forma, você pode ajudar a espalhá-los pelos quatro cantos do reino. Em terceiro lugar, marque o ícone do sininho para que você possa ser notificado sobre novos conhecimentos para serem compartilhados. Também, não se esquece, me segue nas minhas redes sociais que estão aparecendo na tela e na descrição para você saber sobre os próximos conhecimentos que eu estou preparando para compartilhar com vocês sobre o mundo do santuário. E até a próxima vez. Que os antigos deuses possam guiá-lo em seu caminho. Que os antigos deuses possam guiá-lo em seu caminho. Que os antigos deuses possam guiá-lo em seu leisure e feliz, para que vocês possam guiá-lo em seu dinheiro. E aí E aí E aí E aí